Fala galerinha, tudo bem com vocês? Max Cristiano do canal Sítio Vila Verde. E hoje vamos mostrar para vocês, murchin, tipos de murchin ou cobertura morta. Max, para que eu devo usar a cobertura morta ou os murchins em meu sítio? Então tudo isso nós vamos explicar para vocês nesse videozinho, a importância da camada, ou seja, da cobertura morta e dos murchins na agricultura e quais os tipos você pode usar. Então vem com a gente! As coberturas mortas, ou chamado de murchin, tem diversas na natureza. As aplicações comerciais muitas vezes usam materiais de plásticos e geotecidos. Porém nós aqui no Sítio Vila Verde, por sermos agricultores que prezamos também pela cultura mais barata, ou seja, pela agricultura mais barata, mais sustentável e de reaproveitação das coisas da natureza, nós vamos mostrar diversas formas de como vocês protegerem o solo e vamos mostrar para vocês o quanto vale a pena a gente estar protegendo o nosso solo. A gente quer mostrar nesse videozinho, então fica com a gente até o final, já desce o dedão aqui no likezão, já se inscreve no nosso canal caso você não é inscrito, aperte o sininho de todas as notificações, para que assim que sair um videozinho aqui, ele já vai direto para você. Aqui está o nosso alho que está entrando nessa fase final já, quando ele começa a secar então as folhinhas e aumentar os bulbos embaixo. Mas queridos, nós queremos te mostrar e te convencer o quanto a gente precisa de cama morta em nossos plantios. A quantidade de tipos disponíveis na natureza são quase que infinitas. Olha a cabeça desse alho gente, olha que coisa mais linda. Então amados, os benefícios delas nós precisamos usar esses murchens ou essa camada morta, ou essa cama morta como é chamado, para criar vida. Ou seja, no momento que a gente estimula nossos plantios, incorporamos no solo, essas soluções, essas técnicas que iremos mostrar nesse video aqui, você consegue explorar ao máximo o potencial de suas plantas. Vamos te mostrar então, até o final desse vídeo, benefícios de usar então a cobertura morta, tipos diferentes, sendo que tem uma infinidade na natureza, e a gente quer mostrar para vocês. O primeiro benefício que encontramos da cobertura morta é a supressão de ervas daninhas. O que é isso, Max? É o fato de você criar uma camada, uma cobertura morta, é forte, grande e diversificada, inibindo assim o crescimento das ervas daninhas. A cobertura morta ajuda a suprimir o crescimento de ervas orgânicas, ou seja, bloqueando a luz solar e dificultando o acesso delas ao solo. Isso reduz a competição por nutrientes e água entre as culturas desejadas. E assim a gente consegue dar força para aquilo que a gente quer colher, ou aquilo que a gente plantou. No caso aqui, queridos, usamos então o que a gente tinha disponível na natureza, que eram folhas de astrapeia dombeia, galhos dela que picamos, picamos mesmo com uma tesoura, uma tesourinha de poda, e espalhamos junto com a palha de arroz carbonizada. E fizemos então essa cobertura morta do solo, protegendo o solo dessas ervas daninhas. Então a primeira dica que eu dou para vocês é, façam a cobertura de solo para evitar então a infestação de mato, ou de culturas, ou seja, aquelas ervas daninhas que você não gosta, a não ser aquelas panques que a gente gosta de comer. Mas fora isso, queridos, use então essa primeira cobertura de solo, use então essa cobertura morta de solo, e vocês vão ter sucesso na sua jardinagem. A segunda utilidade então da cobertura morta de solo para o solo, é a retenção da umidade. O murching cria então uma barreira física que reduz a evaporação da umidade do solo. Isso ajuda a manter o solo mais úmido por muito mais tempo, o que é particularmente benéfico em regiões com escassas de água ou durante períodos de seco. A quantidade de que essa cobertura morta do solo, ela te reduz ali, segurando essa umidade, criando vida. É comum em algumas localidades as pessoas não fazem cobertura de solo. E o que acontece? Aquele solo está seco. Porém, quando você faz essa cobertura de solo de uma forma mais prática e certa, você mantém então a umidade do solo e automaticamente a planta se reabastece desses nutrientes. Então vale a pena você fazer essa cobertura de solo. E aqui no caso, a gente está usando hoje, a primeira, como a gente falou anteriormente, a gente usou folhas, restos de galhos cortados. A segunda, estamos demonstrando para vocês o uso do feno. O terceiro benefício para a planta da cobertura de solo é a disponibilidade, ou seja, o equilíbrio da temperatura neste ambiente. Quando usamos a cobertura de solo ou esse murching, há uma melhoria, uma regulação da temperatura do solo. A cobertura morta atua como isolante, protegendo o solo das flutuações da temperatura. Isso mantém o solo mais fresco no verão e mais quente no inverno, criando um ambiente mais estável para as raízes das plantas. O quarto benefício da cobertura morta de solo ou murching é também a melhoria do solo. Aqui, queridos, para vocês terem uma ideia, nós temos folhas e pedaços de cana triturado. passamos no nosso triturador. Esse composto, queridos, a gente tem até um vídeo falando de como a gente usa, da forma que a gente tritura. Tem um vídeo falando também do nosso triturador, qual que a gente usa. Vou colocar para vocês, para aparecer aqui assim, o linkzinho desse triturador para vocês. Então, quando usamos o murching, há uma melhoria da qualidade do solo. À medida que o murching se decompõe, ele fornece matéria orgânica ao solo. Isso enriquece o solo com nutrientes essenciais e melhora a sua estrutura, tornando-o mais arejado e fértil. As pessoas nos perguntam mais o que vocês usaram aqui na horta. Queridos, a gente usou, então, como foi falado para vocês, restos de capim triturados. Aqui a gente tem carmeirão, aqui a gente tem cana, a gente tem, entre outros compostos, que a gente misturou. Por isso, a gente está querendo dar o exemplo para vocês desse murching. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda isso aqui. Olha só, amados. Olha a quantidade de matéria orgânica que tem disponível nesse solo. Eu fico perplexo, queridos. Às vezes dá uma tristeza. Quando a gente chega numa horta e a horta está toda capinadinha, bonitinha, aparecendo só as plantinhas, mas o solo está todo exposto. O que acontece com aquilo, queridos? O solo, então, ele é lavado. E acontece que você não retém esses nutrientes, não retém essa qualidade de solo, que é o que a gente está querendo mostrar para vocês aqui. através de vários tipos de murchings e através de vários tipos, queridos, de cama, ou seja, de cobertura do solo morta, mas que produz vida. Então, quando você usa a cobertura de solo de uma forma correta, você, então, tem a sua terra. Ela fica soltinha, viva. Uma terra bem airada, que os nutrientes e as raízes conseguem se desenvolver naquele ambiente. Então, a quarta dica, ela é muito importante. Por isso que nós precisamos, cada dia mais, investir em cobertura morta. Ou seja, quando você, quanto mais camada vocês usarem, quanto mais vocês diversificarem essas camadas, maior vai ser a concentração de nutrientes, mais a terra vai ficar fofinha, menos compacta, fazendo com que as suas plantas, se desenvolvam de uma maneira muito completa, muito equilibrada, que é o caso que nós temos aqui os nossos inhames. Estão lindos, lindos nisso. Olha o tamanho desse inhame aqui, gente. Olha o tamanho desse inhame aqui. Olha o tamanho dessa batata de inhame. Está vendo? O tamanho da minha mão. Então, queridos, quando a gente faz, quando a gente faz esse muxo de uma forma correta, nós criamos uma terra, como diz aqui no sul, gorda assim, que você vai, cada vez mais, usufruir e se beneficiar de suas frutas, flores, tubérculos, caules, tudo que a natureza me propõe. Mas para isso, você precisa fazer a cobertura de solo. Mais um benefício, querido, que é muito importante quando você usa a cobertura de solo, é evitar a erosão. Olha isso aqui, queridos. A gente fez alguns canteiros há poucos dias atrás, reviramos a terra, fizemos os murchões aqui. Porém, quando foi para a gente colocar, então, a cobertura de solo e fazer a incorporação, aconteceu o quê? Cinco dias, praticamente, de chuvas torrenciais. E não deu tempo de a gente aplicar o restante do processo. Mas para ficar aqui, o exemplo, porque o que acontece quando o solo é descoberto? Olha o que ele faz. olha, ele lava, lava praticamente todos os nutrientes, leva embora, deixa a terra fraca, ou seja, lixia essa terra de tal ponto que ela leva embora o que as plantas precisam. Então, está aí a importância de mantermos a cobertura morta de solo ou o mushing de uma forma mais completa, porque no momento que a gente usa, a gente tem os benefícios. Eu vou contar para vocês, olha aqui, já praticamente do ladinho, do ladinho, aqui, olha o que aconteceu. Vocês estão caminhando comigo, olha. A gente usou o mushing no mesmo lugar, olha, do lado. De um lado, mostra aqui, Daniel. Vamos mostrar aqui o exemplo aqui, em prática. De um lado, onde não teve mushing, o que aconteceu? Opa, botei a mão no espinho. O que aconteceu? A terra lavada, lixada. E onde teve, então, uma cobertura morta de solo, feita aqui com galhos e restos de troncos, cascas, que a gente encontra no meio da natureza, no meio da mata, o que aconteceu? Ela manteveu-se a vida. E mantendo-se a vida, nós temos, então, o resultado, que ele é fantástico. Vou até abrir mais uma cabecinha aqui de alho, para mostrar para vocês. Olha o tamanho desse alho, gente. Olha o tamanho dessa cabeça de alho, que ainda não terminou o processo de crescer. Olha o tamanho da minha mão. Confere aí. Está vendo, queridos? A importância de usarmos, então, essa cobertura de solo para não ter problemas com a erosão, ela é muito grande. Principalmente você, que tem a terra arenosa, ou aquela terra de areia, você precisa, mais do que nunca, fazer a cobertura de solo. Ah, Marcos, mas eu tenho a terra compactada, mais argilosa. Também, queridos. Aí, até agora, a gente tem falado tantos benefícios, tantos estilos, formas, tudo absorvendo do máximo da natureza para a gente deixar o solo cada vez mais nutritivo, ou seja, o solo, cada vez que as plantas possam explorar ao máximo os seus benefícios. Aqui temos um exemplo muito bom, que é a famosa casca de pinos. Talvez você, na sua região, tenha uma plantação grande de pinos e não saiba o que fazer com elas. Pois bem, queridos, isso aqui é ouro na agricultura. quando você coloca isso aqui como cobertura de solo, vocês ganham e muito. Inclusive, por que a gente falou para vocês, da erosão do solo, evita a compactação dele, evita o lixamento dos nutrientes, faz a planta, então, abafar o que, isso aqui abafa as ervas daninhas e tudo isso e muito mais. Então, essa casca aqui, queridos de pinos, é uma benção para quem tem, principalmente, frutíferas, flores, suculentas, ela é muito boa de ser usada. Apesar de, na nossa região, aqui no sul, do Brasil, ser mais carinha. Mas, mesmo assim, eu queria muito mostrar para vocês, se vocês encontrarem na beira da estrada isso aqui, gente, você gruda com os dois pés da carrinha de mão e enche o carrinha de mão e traz para casa e vocês vão ver os benefícios como cobertura para suas plantas. Mais um benefício quando você usa o mushing ou a cobertura de solo é a biodiversidade que você cria nesse ambiente. Aqui temos, aqui no nosso caso, as minhocas, queridos, elas amam esse ambiente propiciando, então, a regulação desse solo ou o aumento muito significativo de nutrientes, a eração dele, entre outras. Então, quando você usa o mushing, você cria uma biodiversidade, ou seja, você estimula micro-organismos nesse solo a trabalharem ao seu favor para a decomposição dessa matéria e ajudando, então, criar vida e muita prosperidade para as suas plantas. Aqui, amados, vocês estão vendo que aqui nós misturamos palha de arroz carbonizada, usamos carmerão triturado, dombeia, as trapéias com paros de grama também, usamos neste caso aqui, aqui nesse ambiente, então, a gente fez uma mescla com várias coberturas de solo, a gente colocou palha de grama, ela foi secando, a gente colocou, então, carmerão por cima, ele foi secando e à medida do possível que foi passando, a gente foi incorporando cada vez mais no solo. A diferença do químico para o orgânico natural é o quê? Quando você usa alguma coisa química para restaurar esse solo, a planta, ela recebe aquilo ali muito rápido e automaticamente requer cada vez mais e mais e mais, ou seja, quem planta com químico precisa cada ano aumentar as doses de fertilizantes, de herbicidas e assim por diante, porém, quando a gente trabalha com orgânico usando cobertura de solo, você a cada ano aumenta a qualidade do teu solo, da tua terra, fazendo com que você use menos defensivos orgânicos, no caso, fertilizantes orgânicos, quando a gente usa o chorume, a planta absorve mais rápido, quando a gente usa um fertilizante de ervas daninhas que a gente criou, ele absorve mais rápido, o adubo natural, líquido, mais poderoso que a gente fez também aqui no canal, ele absorve mais rápido, por quê? Porque ela só tem um trabalho de absorver, quando a gente não tem essa estrutura no solo, ela tem que trabalhar com o quê? Evitando a erosão do solo, evitando que a água evapore, então a planta sofre com esses estresses, no momento que a gente cria esse ambiente propício para a biodiversidade, para as minhocas, para os seres ali, como agora há pouco fui botar a mão e saiu uma aranha na minha mão, entre outros, você está criando uma cadeia, uma vida naquele ambiente, e vida naquele ambiente significa o quê? Maior qualidade das suas plantas, menos suscetíveis a doenças, e elas vêm cada vez mais lindas, vigorosas, gente, esse pezinho aqui a gente cortou faz pouco tempo para a gente poder desidratar essa toiceira, a gente cortou, ele rente ao solo para desidratar, gente, pouquinhos dias depois, olha como é que está isso aqui, gente, então amados, vocês podem perceber que há muitos benefícios, e a gente quer que vocês fiquem até o final, se já está gostando desse vídeo, já desce o dedo dando o like, já coloca alguma coisa nos comentários, e a gente fica muito feliz de interagir com vocês, espero que vocês tenham gostado até aqui do que tudo que a gente passou para vocês, a gente está fazendo com muito carinho, pensando em ajudar vocês, assim como as coberturas de solo ou os murchins têm nos ajudado e muito, amados, eu estou aqui agora usando palha de arroz carbonizada, que a gente também fez um vídeo mostrando como é que a gente carboniza essa palha de arroz, é muito importante para a natureza, para a agricultura, então, no lugar onde você está inserido, no clima que você está inserido, no ambiente, procure ver o que você consegue para usar como cobertura do solo, tem pessoas que têm grande facilidade de conseguir, por exemplo, palha de feijão, tem pessoas que têm grande facilidade de encontrar bagaço de cana, bastante folha de pinos, capim elefante, carmerão, cana, resto de cana, pau podre, folhas no meio da mata, está entendendo, queridos? Tem uma infinidade de coberturas de solo, e a gente não conseguiu em um vídeo, a gente não conseguiria em um vídeo nunca mostrar tudo isso para vocês, mas o que tem que ficar bem claro para você que a planta descoberta é como se você estivesse no dia quente, no dia frio, na rua, sem nada de proteção, o que vai acontecer? Você vai ficar com frio, você vai ficar com calor, você vai se sapecar no sol, você vai literalmente virar uma pedra de gelo no inverno, e assim por diante, então você tem que entender que a planta também é um ser vivo e ela precisa de cuidados, e no momento que você usa essa cobertura de solo, queridos, vocês não precisam estar toda hora supervisionando a planta, por quê? Porque com a cobertura de solo você deixa ela mais nutrida, mais fortalecida, e com o sistema imunológico dela em alta, ela fica menos suscetível a doenças, a pragas, a fungos, a bactérias, então você não vai precisar estar toda hora em cima delas, sem falar que no aumento de produtividade que é surreal, queridos, quando vocês usam essas matérias incorporadas no solo, juntamente com todas essas diquinhas que nós damos para vocês aí, amados, vocês só tem a ganhar, então, tem pessoas, mas, Max, eu moro na cidade e não consigo nada disso, você tem papelão em casa? Você pode pegar papelão também, tem gente que usa papelão, não tendo nada de estrutura, usa papelão, claro que vai ter que tirar a fitinha, use papelões que não sejam muito coloridos, porque apesar de eles falarem que não tem chumbo na composição da cor ou da tinta, vai saber, às vezes o pessoal manipula tudo, então cuidado, então se for usar um papelão, use um papelão com menos escritas possíveis, síngres, o papelão também é uma cobertura que você pode usar em diversos aspectos na agricultura, não tem problema nenhum, principalmente quem não tem floresta ou mora na cidade, mas procure, vai nos vizinhos, vai nos colegas, vai no tio, vai no vô, e tente buscar a maior parte, a maior coisa mais barata, mais benéfica que você conseguir encontrar, aqui nós conseguimos um caminhão de palha de arroz, então vamos usar palha de arroz para praticamente tudo aqui, mas também nós temos uma plantação, uma plantação não, nós temos acho que uns 5, 6 pinos grandes aqui, que caem em folhas dos pinos que ficam no solo, essas folhas de pinos, ou essas florzinhas de pinos, a parte de pinos, casca, tudo, a gente vai trazer também, e incorporar no nosso solo, claro que com equilíbrio, por isso que a gente está falando vários métodos, não adianta, ah, Marcos falou que pode usar casca de pinos em tudo, a pessoa vai lá e manda vir uma caçamba, um caminhão, nos 40 metros, e usa só casca de pinos, gente, não vai adiantar, só casca de pinos, você vai também alterar o pH daquele solo, fazendo com que ele fique com o pH daquele pinos, ou seja, fique ácido, você tem que usar casca de pinos, você tem que incorporar folha, paras de grama, resto de capim, está entendendo? Fazer uma mescla, usar isso e diversificar isso, que é o exemplo que nós usamos aqui, nós usamos aqui a para de grama, aí ela começou a secar, começou a aparecer o solo, a gente vai lá e coloca, então, o carmeirão triturado, começou a aparecer, usamos a estrapeia dombeia, usamos folhas do mato, usamos agora a palha de arroz carbonizada, usamos aí, o que nós conseguimos agora, o feno, o feno também é muito importante, às vezes tu mora perto, conhece alguém, tem uma agropecuária perto, você consegue o feno, gente, o feno é maravilhoso, o feno é luxo na agricultura, quando você usa, então, tudo isso você só tem a ganhar, então, os benefícios são inúmeros, inúmeros, e a gente precisa incorporar eles no nosso solo, sem a cobertura de solo, meu querido, a sua planta, ela vai se desenvolver, vai, mas muito devagar, tem quantas pessoas falam, Max, meu pé de arvoredo não produz, Max, não sei o que, não sei da onde, eu pergunto, como é que está o pé dessa planta, como é que está a cobertura de solo dela, ai, eu capinei bem bonitinho, não tem nenhum mato, tu manda a foto, chega a estar limpinho, chega a estar aparecendo só a terra, gente, isso não adianta, você não vai criar uma vida, uma biodiversidade ali, você não vai fazer uma cadeia, de nutrientes, sendo mesclados naquele solo, você simplesmente vai deixar o solo exposto, ele vai ser lixado, e a planta vai precisar cada vez mais de nutrientes, é só pensar como a planta fosse um ser vivo, ela precisa de alimento todo, olha o que a Dani falou, é só pensar que uma planta é como se fosse um ser vivo, ela precisa de alimentos constantes, ela precisa também de cuidados, ao longo do tempo, então a gente precisa incorporar tudo isso, e a cobertura de solo é um dos, por menores que a gente precisa usar na agricultura, a gente tem um livro queridos, chamado Guia Prático da Agricultura, muito bom, com diversas dicas, se você gostaria de adquirir, para ajudar também nós, e para você também, é ter um conhecimento, acima da média, amados, adquire esse ebookzinho, vai estar o linkzinho na descrição desse vídeo, nós temos o Guia Prático da Agricultura, com diversas ferramentas e formas, para você ir para o campo, de uma forma mais segura e tranquila, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa o likezão, compartilhe com os amigos, coloca alguma coisa nos comentários, se você sabia de algum, que tipo de cobertura de solo você usa, coloca para nós, isso vai ajudar as pessoas que lerem os comentários, e através de nós, anotarmos mais formas, tem N, gente tem muita coisa, e a gente precisa usar isso, ao nosso favor, então estude o ambiente, onde você está inserido, faça a cobertura de solo, e vocês vão ver, a quantidade, do que vocês vão explorar, ao máximo, as suas plantas, use a cobertura de solo, e seja feliz, e até a próxima pessoal, parampampam, eu vou dar um ponto de louro, eu não posso ver isso aqui, uhuhu, 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 obrigado senhor, e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti